Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês minhas melhores paletas de sombras Esse vídeo faz parte da collab de domingo, eu espero muito que vocês gostem Deixa like aqui no vídeo, se inscreve no canal e vem comigo Bom gente, como eu falei, faz parte da collab, né? Então as minhas amigas vão gravar esse mesmo tema Eu vou deixar o canal de todas elas aqui embaixo E assim, vocês ouvirem o ronco, o Mano está aqui embaixo, ó, roncando Ele resolveu dormir aqui no quartinho hoje Gente, eu acho que é o vídeo mais complicado pra falar de paletas de sombras Porque eu descobri uma nova paixão, assim, eu acho que eu estou agora viciada em paletas Eu sempre fui a louca do batom, né? Agora o negócio é paleta Mas sempre que eu queria, sei lá, o item de colecionador antes, né? Eu comprava, por exemplo, o batom da MAC, né? Que era o item de coleção Agora a coleção é paleta, mas no caso assim, eu tentei Mas eu não sei, gente, vamos lá Vamos lá, que vai dar tudo certo, eu espero que vocês gostem E vamos que vamos Bom, gente, vamos começar por... Eu vou misturar a nacional importada, tá? Eu acho que eu vou começar pelas mais antigas, assim A mais antiga que eu tenho, eu acho que é uma paleta muito boa Confesso pra vocês que eu estou bem desatualizada na marca Então, essa daqui é uma das mais antigas que eu tenho Eu não sei como que estão as sombras hoje em dia A gente sabe que as marcas vêm se atualizando Eu vejo, pelo exemplo, da Huda, né? Que eu recebo os produtos da Huda Beauty E eu vejo que cada lançamento dela, ela vem melhorando ainda mais a qualidade Vem trazendo inovação, vem trazendo coisas diferentes nas paletas Vem trazendo texturas diferentes, brilhos, acabamentos diferentes Então, eu acredito que a Uma Decay também seja uma marca que esteja trazendo isso Mas, como eu falei, estou bem desatualizada Eu considero essa paleta aqui, a Born to Run Uma paleta muito boa ainda, mesmo ela sendo bem antiga Por conta da gama de cor E ela é ótima pra viagem, gente, ó Ela tem um espelhão e ela tem essa gama de cor aqui, ó Que eu ainda amo esses tons Que tem essas coisas também, né? Às vezes tem tons que estão na moda Uma época, depois acaba a moda, a gente já passa pra outros Mas eu não, eu amo ainda esses tons Eu acho que é super usável Ela tem mates, ela tem preto, ela tem os beijinhos Ela tem marrons Esses tons aqui que eu amo Mais rosados e laranjas Então, assim, é uma paleta bem legal, sabe? Se vocês já testaram aí as novidades da Urban Decay Me conta aí embaixo como que tá no momento, tá? Ela tem uma qualidade legal e eu considero uma paleta boa Eu nem sei se vende mais essa daqui, gente Mas, como é pra mostrar as melhores que eu tenho? Comecei por essa, tá? Uma paleta aqui também é mais antiguinha E essa daqui eu acho que ela não tem tanta novidade assim, tá? De sombra Mas, mesmo as mais novas Eu ainda... As mais novas que ela lançou, né? Eu ainda acho que essa primeira aqui é a mais top Que é a Nine Shades da Marissa Ad Eu amo essa gama de cor dela Que é essas cores aqui, ó Acho super usável Amo esse preto Amo esse rosa Ai, gente, incrível Esse laranja Aliás, tem tudo a ver agora com o Halloween, né? Esse laranjão Esse preto pra fazer uma maquiagem Incrível Até tô pensando agora se eu levo ela pra minha viagem, viu? Olhando bem aqui Esse rosa vai cair super bem com a minha fantasia Que eu tô indo viajar amanhã Amanhã não Depois de amanhã Então, assim, essa Nine Shades é uma das melhores paletas que eu tenho Ainda considero Mesmo ela sendo mais antiguinha A Marissa Ad Acertou na gama de cor dessa paleta Acho incrível E ela, depois disso, ela lançou, né? A 12 Shades E depois a... Uma que é quadradinha, assim Uma menorzinha Que é só com cores bem cintilantes Acho linda Também adoro Mas não uso tanto E depois ela lançou a Special Day, né? Que é mais, assim, uma coisa meio noiva Acho linda também Mas eu ainda acho Pra mim Pro meu gosto pessoal A Nine Shades é a que cabe melhor, tá? Mas é aquela coisa, gente Paleta de sombra Você tem que primeiro analisar a qualidade Ok? Mas depois você tem que prestar atenção nas cores Não adianta você achar a qualidade legal Aí você chega e as cores não tem nada a ver com você Você tem que prestar muita atenção na gama de cor No subtom das sombras Se você vai usar Qual que é o seu tipo de... Qual é o evento que você vai O que você frequenta Tudo você tem que analisar, entendeu? Então essas que eu tô mostrando pra vocês É o que mais cabe dentro do meu dia a dia Beleza? Outra que eu tô totalmente desatualizada Mas eu já estou desejando muito as novidades, gente Que é da Anastasia Beverly Hills Nossa, que marca, gente Mas eu ainda estou desatualizadíssima Só que eu vi já que eles têm uns lançamentos incríveis Quero... Vamos ver aí se no Black Friday vai rolar alguma coisa, né? Mas eu ainda indico muito a Soft Glam Pelas cores E essa paleta, gente Ela já tem, assim, um quê, né? Ah, Anastasia, nessa época aqui, ó Da Soft Glam Não sei as novas Elas eram paletas muito esfarelentas Tanto que a minha tá toda detonada, ó Mano, tá sonhando Mano, você tá sonhando, bebê Ó, ela tá toda meio detonadinha Porque ela esfarela demais Ela é uma sombra que desloca da paleta, sabe? Mas, assim, a pigmentação é muito boa nos olhos E eu gosto muito da gama de cor Olha, tem preto Tem os marrons super neutros Então, assim, é uma paleta muito bonita Soft Glam Ela tem no Brasil, tá? E ela tem agora nos lançamentos, gente Coisa mais linda do mundo Muito, muito maravilhosa Mas, como eu falei, eu não tenho Então, ainda da minha coleçãozinha de Anastasia Essa daqui é a minha queridinha Eu acho que ela é uma paleta muito boa, tá? Sigma Gente, Sigma também Eu recebo todos os lançamentos da Sigma Aliás, eu tô com uma super nova aqui da Sigma Que eu ainda não testei Vou até mostrar pra vocês, ó Mas a minha queridinha é essa daqui, ó Enchanted Simplesmente amo essa paleta Ai, gente Essas cores Sério O que é esse daqui, ó? Eu gosto dessas cores, assim, meio holográficas Meio, sabe? Que você não sabe que cor que vai ficar no olho Uma coisa meio doida, assim Eu gosto dessa pegada, assim Esses brilhinhos, assim Então, essa paleta tem muito isso As mates também são lindas Tem esses escuros Eu gosto muito de paleta que tem esses tons escuros Pra fazer cantinho, sabe? Eu sempre vou nessa pegada E essa daqui tem muito isso Eles lançaram depois uma versão curtinha Que é só uma fileirinha, assim Que tem menos cores Gente, ela é linda Linda essa paleta E ela tem muito a minha pegada Ela não tem muitos tons quentes Por incrível que pareça, né? Ela tem mais tons frios Mas eu acho que a maquiagem fica, assim, uma coisa fada Sabe? Uma pegada fada Essa é a palavra dessa paleta aqui Amo, amo demais ela E aí, a nova que eu tenho é essa daqui, ó Eu não testei ainda É uma paleta que eles fizeram em parceria com uma influencer Com a Diana Saldanha E ela é perfeita também, gente Olha isso aqui A Sigma tem uma qualidade incrível de sombras, gente Sem palavras Então essa daqui, provavelmente, ela também entraria aí nesse top, né? Porque se ela tiver a mesma qualidade das sombras que eu já conheço Essas cores aqui são incríveis E ela tem o preto que eu amo, né? Então eu acho que essa daqui entraria Eu até ia usar hoje Mas eu fiquei com muita preguiça, gente Porque eu tô morrendo de enxaqueca Mas eu ia fazer a maquiagem hoje E eu fiquei com preguiça Mas essa daqui, ó Novidade Logo eu testo e mostro pra vocês Mas essa daqui, ó, gente Muito amor A Sigma tem muitas paletas E eu acho que vale muito a pena E são uma das melhores que eu tenho De qualidade e tudo mais E é o que eu falei, né? Você tem que ir muito no estilo que você usa No gosto e tal Se eu tiver Se eu tiver, não Eu tenho vídeo usando ela Eu tenho vídeo usando da Anastasia Eu tenho vídeo usando Nine Shades Eu vou deixar a listinha pra vocês Todos os vídeos que eu já fiz usando essas paletas Pra vocês terem uma noção de como que fica Uma maquiagem usando, tá? Nem que seja videozinho do Instagram E tudo mais Aí vocês clicam em assiste Eu vou deixar tudo aqui embaixo No box de informações, beleza? Aí, gente, ó Morphe Ela tem que tá nesse vídeo, né? Morphe Morphe tem Desde paleta pequena Paleta de nove cores Paleta média Grande Tudo Eu ainda tenho que trazer Meu trambolho aqui De Jamie Charles, gente Essa daqui Ela é top, olha Eu confesso que eu não uso muito Porque ela é tão grandona Que ela fica Ela fica exposta aqui Na minha Na minha No meu armário E eu esqueço de usar Eu tenho que botar ela pra usar mais Eu acho que eu tenho que deixar ela aqui Na minha mesa Porque ela é tão maravilhosa Ai, gente Dá até gosto, né? Uma paleta dessa Eu acho incrível Eu amo maquiagem colorida Eu amo essas cores, assim E ela foi muito pensada pra ser uma paleta pra maquiadores, né? Porque ele fez maior aqui nessa fleira do meio Que são as cores que a gente acaba usando mais E depois nas menores, ó Os coloridos, né? Tem mate Tem brilhosa E a qualidade das sombras da Amor São impecáveis A qualidade não São não É impecável Qualidade E eu gosto muito dessa Ele tem versão menor também Eu acho que a Sandra tem a versão menor, né? Acho que seria bem melhor pra mim Mas é que essa daqui eu acabei recebendo, né, gente? Então a gente não reclama quando recebe, né? Eu acho que pro custo-benefício de uma pessoa que faz auto-maquiagem A menor, com certeza É bem melhor Mas pro maquiador, essa aqui grandona Super serve E acho uma das melhores paletas E a Morphe tem outras versões, tá, gente? Eu trouxe daqui que é a que eu tenho Mas tem outras versões As paletas importadas Eu indico muito vocês comprarem na Sim Presentes pra mim Que ela tem outras opções da Morphe Outras opções de Colourpop Várias que eu mostrei Vocês encontram lá A pronta entrega no Brasil E no Shopee Então chega rapidinho na sua casa, entendeu? Temos também, gente Vamos já falar de Colourpop? Tem que tá nesse vídeo, né? Só que assim, a Colourpop é também uma loucura Porque eu vou muito... A questão da Colourpop é diferente, assim Eu gosto da qualidade das sombras Mas a gente se pega muito na questão das coleções Entendeu? Então a Colourpop é diferente A questão ali Eu tenho coleção da Colourpop Essa daqui foi uma das últimas que eu testei Eu achei impecável a qualidade E as cores também me agradam muito Olha que coisa mais linda, gente Ela é uma paleta bem inspirada em margaridas É muito fofa! A maquiagem ficou incrível Eu amei, assim Impecável, sabe? Tem marrons Os amarelinhos Tem os escuros Linda, gente Linda demais E como eu falei Vai muito da coleção Tipo, ai Do personagem que você gosta Da série que você gosta É... E também das cores que você gosta, né? Então você vai ter que escolher muito bem Uma paleta que você gosta da Colourpop Gente, acabou de chegar uma caixinha aqui Da Sim Presentes pra mim Eu tô louca pra abrir Mas eu vou mostrar lá na... No TikTok pra vocês E no Instagram, tá? Aí depois vai ter vídeo aqui no YouTube Testando essa caixinha aqui Que eu sei que que é já E vocês vão pirar, gente Vai ter vídeo todo dia Vai ter muita coisa pra gente testar Uma paletinha que eu recomendo Da Colourpop É bem pequenininha Que eu até vou levar na minha viagem, olha São esses quartetinhos pequenininhos Que eles lançam Isso aqui, gente Pra pôr na necessaire É tudo E você consegue fazer uma make completa Com isso aqui Eu vou botar na minha necessaire agora Esse daqui Que ele até tava aqui Mas eu tirei pra mostrar pra vocês E eu acho incrível Por você passa Esse aqui pra transição Passa um escuro E uma das duas cores No côncavo E acabou, sabe? Passa um rímel Um delineador E pronto Então essa daqui é a Sargitário Que é a paletinha do meu signo Sargitário in light Muito, muito boa, gente Amo essas daqui A embalagem é muito boa Resistente Eles têm várias Então o Colourpop, gente Assim, não tem como eu indicar uma Pra vocês Vai depender, assim, do que vocês gostam mesmo Porque coleção mesmo Eles têm um monte, né? Meu Deus Temos paletas ainda Eu vou falar pra vocês Então é incrível Que não tem pra ninguém, gente Não tem pra ninguém Esse rosa Olha isso aqui Ele é uma tinta Isso aqui depois que você passa, gente Na hora que esfuma Não perde essa cor Então assim A Kaleidos Não tem pra ninguém Na questão de Sombra escura Na questão de sombra É... Colorida Eu simplesmente amo Simplesmente amo Então Acho que é uma das melhores paletas Se você é daquelas pessoas bem ousadas Que gostam de maquiagem bem colorida Bem extravagante, sabe? Eu recomendo muito a Kaleidos E tem lá na Simplesmente pra mim também, tá? É... Nossa, que paleta boa, gente Que marca boa essa daqui Não só as coloridas, né? Eu falo pela colorida Porque a gente às vezes usa uma sombra colorida Chega no olho na hora de esfumar Perde aquela cor Aquela intensidade Essa daqui não Ó, até o dedo ficar manchado Não perde, tá? Então Kaleidos, gente Aí... Calma que tem coisa ainda Essa paleta aqui, ó Da Mari Maria Me surpreendeu muito A Afrodite Me surpreendeu Eu achei bem legal a gama de cor Ela é toda mate Ela só tem uma cor... Não, duas cores cintilantes E... Gostei muito Achei também muito pigmentada Muito boa Gostei, gente Gostei Achei uma paleta ótima Nacional Esse vermelho é bem intenso Preto é muito preto Então assim, foi uma das paletas bem legais Eu não trouxe paleta da Nina Secrets Porque a minha favorita é a rosa E a paleta que não existe mais, né? Não é mais... É... Vendida Então... Não vou trazer também Não vou trazer se tô revoltada Aí, deixa eu mostrar aqui pra vocês Uma das paletinhas... Uma das marcas baratinhas, né? Que eu gosto muito de paleta É a City Girls e SP Colors E aí eu trouxe essas duas aqui Que são as mais novas que eu testei Da SP Colors Que é a linha Meow Gente, é muito fofa É... Essa daqui, gente Ai, aconteceu uma tragédia Eu testei em vídeo Mas eu perdi o arquivo do vídeo Fiquei muito triste E aí não tive a oportunidade De regravar pra vocês Mas quem sabe, né? E aí eu fiz uma maquiagem encantadora Assim, ai... Sério, fiquei tão triste, gente Só que assim Elas são incríveis Essas daqui Principalmente essa daqui Que é a ma... Que é a tampa roxinha, olha Ela tem essas sombras aqui do meio Que me lembra a Ruda, tá? É aquelas sombras que, tipo Tem essa pegada meio dual chrome, sabe? Então, não perde pra ninguém, entendeu? Não perde Vou mostrar aqui pra vocês Essas daqui são da Sigma Que eu tinha mostrado Essas daqui é da... Da SP Colors Ela tem uma coisa meio dual chrome É que, infelizmente Na câmera não pega Mas é linda, gente As sombras mate são muito pigmentadas Elas são muito boas Então essas daqui também Recomendo demais Dessa linha aqui de Cats Da SP Colors E falando em Ruda, né? Assim... A Ruda é muito difícil pra mim, gente Porque eu realmente tenho... Acho que a maioria das paletas, né? Então é muito difícil eu escolher a minha favorita Eu fico namorando elas, assim Eu gosto muito Eu sempre falo pra vocês que as minhas queridinhas são as de nove cores Então eu uso mais as de nove cores do que as grandalhonas Só que assim, é difícil eu escolher qual que é a minha favorita Eu trouxe isso aqui, ó Sandy Haze Que eu acho que é uma das minhas favoritinhas no momento Porque são esses tons, assim, que eu acho chique, sabe? Nossa, pra você ir num evento Pra você ir num almoço Sabe? Aquela coisa assim, um chique Olha esses tons, gente E todas as paletas da Ruda As mais recentes, pelo menos Tem essa pegada Ou é um glitterzinho bem fininho Ou é um negócio dual chrome Ou é uma sombra meio cremosa Sempre tem uma surpresa dentro da paleta, entendeu? Essa daqui Lovefest foi a mais recente Um escândalo Eu já usei, mas parece que nem foi usada, né? A sombra nem se mexe, gente Olha Não é tão esfarelenta igual a da Anastasia Que você passa o pincel e vira uma alambança Olha pra você ver Mas essa aqui já usei algumas vezes E ela, assim Eu só, já até comentei, né? Que eu só mudaria esses dois laranjas Que eu acho parecido, assim, sabe? Mas, assim, incrível, gente E ela, esse daqui do meio Ele é, além de flocado Olha isso Ele é dual chrome também Então, assim Impecável, gente Impecável Essa paletinha eu amei Amei muito É a minha pegada a essa paleta, entendeu? E aí, essa grande aqui Eu acho que é uma das minhas favoritas Que é a Rose Quartz E engraçado porque ela não é Da minha cartela de cores Que a minha cartela é Outono quente, assim Que é uma coisa mais Cores quentes Essa daqui não tem nada a ver Olha, ela é bem fria Mas é que ela Acho que de ser tão diferente Gente, eu amei tanto ela A Rose Quartz Olha que diferente essa paleta, gente Tipo, eu achei ela muito Muito diferente A única sombra nada a ver Que eu acho É essa daqui Que ela é meio Meio cremosa, sabe? Meio gel Eu só Eu não sou muito fã dela, não Mas eu acho que as maquiagens Ficam delicadas Ficam Incríveis Com essa paleta aqui Acho chique demais, gente Chique Nossa, chique Muito chique Tipo, vou pegar um Brilhoso aqui pra vocês verem Olha esses brilhosos, gente Não é assim Qualquer coisa, entendeu? Eu achei ela muito maravilhosa E ela é meio flocada Essas cores Ficam melhores Com o dedo Sabe? Do que com o pincel Incrível Então essa Eu acho que Das grandonas A Rose Quartz Tá na minha lista E das minhas queridinhas E as menores Essas daí que eu mostrei Eu acho Ai, não sei Mas, gente Tá vindo a minha grandona Que é a mais nova, né? Que é a Sigma A Sigma A Ruda lançou a Empoderra Ai, não lembro Mas ela lançou uma mais nova E tá chegando aí no correio Gente, se Deus quiser E aí temos mais duas aqui Tem essa aqui, ó Da Maiana Que eu até comentei lá no Instagram Gente, que eu acho que é uma das melhores Sombras nacionais Que eu testei nos últimos tempos É, eu só não digo Não digo pra vocês assim Que, nossa É a melhor paleta nacional Porque a gama de cor Não é tão, assim Usável Sabe? Olha Essa paleta aqui Starlight É linda, gente Ela tem glitters Ela tem um preto Extremamente preto Esse azul Ai, ela é muito incrível Olha esse aqui, gente Ele é um glitterzinho Olha isso aqui E não é que é negócio esfarelento, não Ele fixa Como um glitter Então, assim A qualidade dessa sombra Eu fiquei passada Sabe quando você vai testar Com o pé atrás Você fala assim Ai, ok Mas, tipo Eu fiquei muito impressionada Muito Esses tons aqui Pra começar a maquiagem Nossa, gente Sem palavras Eu fiquei chocada Com essa paleta da Maiana Como eu falei Não sei em relação A gama de cor Das outras paletas Como que é Pra você ter uma paleta Assim, pra você usar sempre Uma paleta, tipo Multi-uso Uma paleta Pra todas as ocasiões Porque essa Ela é bem ousadona, né Essa é a única Que eu tenho da marca Mas a qualidade Eu achei impecável Eu tive que trazer Nesse vídeo aqui pra vocês Que eu achei Uma das melhores Nacionais que eu tenho Com certeza E assim Top Topíssima Eu vou dizer Que o grupo Boticário Tipo Eudora Quem disse Perenice E Boticário Tem mais? Acho que é Só essas, né Eles estão arrasando Gente, arrasando Eu vou dizer também Que a Oceane Tá entrando Nessa turma Mas como eu já falei Da Mari Sade Eu vou entrar agora No grupo Boticário Tá? Mas Essa daqui Ganhou meu coração Boticário Eu já vi que Eudora vai lançar coisa Boticário Acabou de lançar Uma outra paleta Enorme Mas essa aqui Menina Foi a última que eu testei Que eu estou apaixonada Que é a Pink Petals Paleta Que é a minha cara Olha Com os tons quentes Ai Gente Que tudo Essa paleta Que tudo Que tudo Não tenho o que dizer Não tenho o que dizer Só sentir Fiz vídeo aqui pra vocês Testando ela É pigmentada É Tem texturas diferentes Dentro dela É incrível Olha esse aqui Olha esse roxo Olha esse roxo Tem um Um laranja Nossa Ai gente Ela é incrível Essa daqui Minha amiga comprou A mais nova Ela falou que está Incrível também Então assim Gente O Boticário Tem arrasado Eu estou com Eu nem sei onde Que eu coloquei Mas eu estou com Aquela Sua brilha Da Quindice Perenice Que também está Incrível Mas eu quis Colocar num geral O grupo Boticário Porque eles estão Arrasando Gente Eudora Eu amo as paletas De Eudora A meia Da Quindice Perenice E agora essa daqui Mas eu acho que De gama de cor A Pink Petals Me pegou Assim Então eu vou botar Ela como uma das melhores Aqui nesse vídeo Ela desbancou Até a minha grandona Que era do Make B Aquela grandona E a Metals Metals não Melt Aquela pequenininha Make B também Desbancou Agora eu só quero Pink Petals E até eles lançarem Mais coisa A gente vai sempre Trocando Mas é isso Gente Essas são as minhas Melhores paletinhas Que eu amo E eu espero muito Que vocês tenham gostado Comentem aí Quais as suas melhores paletas Será que eu esqueci de alguma? Eu sempre esqueço de alguma coisa Aí a gente conversa depois Tá? Podem brigar comigo Se inscreve aqui no canal Se vocês não estão inscritos Deixa meu like Passa lá no canal das meninas Um beijo E até a próxima Tchau